Oi gente, eu sou a Roberta do blog BadRain e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler ao longo desse mês de julho o que a gente chama de TBR, que é To Be Read O que é isso? É uma lista dos livros que você tem pretensão de ler em seguida, vamos dizer assim, é uma lista da lista Então eu tô aqui pra vocês pra mostrar isso hoje, tá bem? Toca a vinheta A proposta que eu tenho pra esse próximo mês são esses oito livros Como vocês podem ver, eles não são muito grossos e também não são muito finos Então eu acho que o que eu não consegui vai ficar pra agosto Como vocês já devem conhecer, que vocês são frequentes do blog, aqui em cima tem um projeto Lendo o Mundo O que consiste isso? Em você ler um livro de cada país, um livro de cada autor de cada país no mundo Não tem prazo, não tem pressa, não tem nada, mas é uma proposta interessante pra gente pensar fora da casa Pra gente ler coisas novas, não ficar lendo só aqueles enlatados dos bestsellers, essas coisas Então vários desses livros estão aqui pra seguir nesse propósito Pra gente ler a trilogia eu vou dar essa moral pro Andrés Delamotte É o próximo que tá na minha fila, sueco A editora é Darkside Memorial da Isla Negra Pablo Neruda Pablo Neruda é o meu poeta preferido Eu já tinha lido várias coisas dele antes, mas soltas E esse foi o primeiro livro de poesia dele que eu comprei Já tá na minha fila há muito tempo, mas eu preciso tomar coragem e começar a ler Também do projeto Lendo o Mundo, ele é chileno Então livro de poesia como uma categoria nova e chileno A editora é LPM Pocket Nesse mesmo caminho de Lendo o Mundo Eu escolhi o pianista de Vladislav Spilman Que é do filme famoso, não sei se vocês já viram Do Roman Polanski O filme é lindo, é a coisa mais linda, super triste Segunda Guerra Mundial, judeus e etc É muito triste mesmo E eu fiquei muito interessada em ler o livro Então eu escolhi esse livro pra ler esse ano ainda E ele é polonês pra gente continuar naquele nosso projeto A editora é Best Bolso O próximo livro que eu vou ler é Bullet Armors Que é um mangá que veio na minha caixinha do Nerd ao Cubo mês passado Daquela vibe de pensar fora da caixa que eu já tinha comentado com vocês no início do vídeo Eu li um mangá que é One Punch Man Que veio também na Nerd ao Cubo há uns dois ou três meses atrás Eu não gostei muito Mas eu vou dar uma moral a esse aqui Justamente porque eu sou uma mulher de esperança, uma mulher de fé É o segundo mangá que eu vou ler esse ano E vamos ver como que vai ser, né? Eu não sei nem a história ainda, gente Só vou ler mesmo pra ser aventureira A editora é Ink Comics A Nexus, da Rainbow Rowell A editora é Novo Século Eu vou ler ele porque eu gosto muito, muito da Rainbow Eu já li, acho que uns três ou quatro livros dela Esse é o primeiro livro que ela publicou nos Estados Unidos E eu sou apaixonada pelo jeito que ela escreve Que ela é super bem humorada Os romances dela são super leves É bem numa pegada young adult Ou algo assim É... Super leve, super engraçado É aquele tipo de livro que você não tira muita coisa pra sua vida Entendeu? Mas você gasta um bom tempo de entretenimento Gente, tô cheirando o livro porque... Ai, cheiro de livro Ok, temos então Desonra Do Coates A editora Companhia das Letras Esse livro eu recebi na caixinha da Tag Livros De uns seis meses, cinco, seis meses atrás Ele é sul-africano Pro projeto Lendo o Mundo E esse livro é super pesado Um cara, ele é professor Ele não tem muito... A vida dele é meio desregulada Ele não é uma pessoa de muitos princípios Ele começa a se relacionar com uma prostituta super jovem Ela dá o pé na bunda dele Ele meio que entra numa vibe louca Começa a se relacionar com algumas alunas Muito, muito mais jovens que ele Ele é denunciado A vida dele começa a dar uma merda danada E é naquela África do Sul Pós-Apartheid Então a situação é bem intensa O livro trata de vários abusos diferentes Ganhou... Coates ganhou o Nobel de Literatura Então já estava na minha lista E como eu vi algumas booktubers super legais Que eu acompanho falando muito bem do livro Eu coloquei ele na minha TBR O Caminho Estreito para os Confins do Norte De Richard Flanagan A editora é Biblioteca Azul Australiano para o nosso projeto Lendo o Mundo Também veio na TAG há uns dois meses atrás Eu vou falar para vocês Eu estou lendo porque eu achei a Capazinha muito linda Também é ambientado naquela situação de Segunda Guerra Mundial Pós-Guerra, etc E livro de romance Parece que é um romance bem triste Bem bacana Então está na minha lista Deve ser o próximo que eu vou ler depois do The Game A Livraria 24 Horas do Mr. Penumbra De Robin Sloan A editora é Novo Conceito Esse livro eu comprei de um amigo de um amigo Que ele estava precisando se desfazer da biblioteca dele E eu comprei para ajudar Só que, gente A pesquisa e a sinopse dele A sinopse dele é encantadora É uma livraria incomum Que ninguém passa lá E de repente começam a acontecer coisas Inusitadas Conspiratórias Essas coisas assim Parece ser bem engraçado Bem divertido E eu estou doida para ler um livro Assim, diferente das coisas Que eu tenho lido ultimamente Então esse vai ser a minha aposta Para esse Para esse quesito Então, gente É isso A minha TBR do mês de julho São esses oito livros Conforme eu for lendo Eu vou fazendo resenha para vocês Lá no blog Se vocês quiserem resenha em vídeo Vocês me falem aqui nos comentários Ou nos comentários do blog Que eu vejo se eu resenho algum desses livros Aqui para vocês no YouTube No canal E em breve Vai ter para vocês aqui no canal Unboxing do Nerd ao Cubo Desse mês de julho Que parece que está muito legal também Então é isso, gente Não se esqueça de dar o joinha Aqui embaixo para mim Que ajuda muito o blog a crescer Se inscreve no canal E visita o blog Tá bem? Se vocês quiserem deixar suas opiniões Para mim Vai ser muito, muito importante Para eu continuar fazendo conteúdo Relevante para vocês Tá bom? Então é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau